Revidcast tem o patrocínio de Ribeirão Shopping, sempre muito mais. Olá, eu sou a Bel de Farias. E eu sou o Murilo Pinheiro. Vamos às principais notícias da semana na nossa cidade e região. É o Revidcast, o podcast da Revid. E a crise da Covid-19 continua se agravando dia após dia. Continuamos com números alarmantes de contaminação e de mortos. Na quinta-feira, dia 18, depois de dois dias consecutivos com 20 mortes, Ribeirão Preto notificou 15 óbitos em decorrência da Covid-19. Ao todo, são 1.391 mortes e 58.234 casos. E essa situação grave está espalhada na nossa região e no país. Segundo o consórcio de imprensa, na quarta-feira, tivemos mais uma vez um número de mortes no Brasil que passou das 2 mil num único dia. E por conta dessa situação, na terça-feira, o prefeito Nogueira resolveu decretar lockdown na cidade por cinco dias. Desde quarta-feira, que a circulação está reduzida. Só os serviços emergenciais estão funcionando. Até os mercados tiveram que fechar as portas. O transporte coletivo também parou. Está funcionando o transporte por aplicativo ou táxi. Somente se uma viagem para algum tipo de emergência ou para se deslocar até o trabalho que seja considerado essencial. Lotéricas, bancos de mais serviços estão fechados. Caminhadas, exercícios ao ar livre ou passeios em praças não serão permitidos até o domingo. O secretário da Saúde afirmou em coletiva que a cidade está numa situação muito perigosa de pré-colapso do sistema de saúde. Isso significa que os médicos vão ter que começar a fazer opções na linha de frente. Quem vai ter acesso aos poucos recursos? Segundo o prefeito Duarte Nogueira, esta é a maior ativação de leitos desde o início da pandemia. São 245 leitos de UTI oferecido e, mesmo assim, a ocupação se mantém acima dos 90% desde o início do mês. O secretário da Saúde, Sandro Scarpellini, também ressaltou que o município tem apresentado uma elevação progressiva no número de óbitos nos últimos 10 dias. O número de casos graves passou de 5% do total de casos ativos para 10%. Nogueira encaminhou as medidas para as prefeituras da região, para que todos possam seguir as mesmas regras. Sete das 26 cidades que fazem parte da Direção Regional de Saúde resolveram seguir as medidas de isolamento total e adotar o lockdown. São elas Autinópolis, Jardinópolis, Brodowski, Batatais, Javuticabal, Monte Alto e São Simão. Outras cinco cidades da região disseram que vão permanecer com a fase emergencial estipulada anteriormente pelo Plano São Paulo, sem o fechamento total. Cravinhos, Pontal, Pradópolis, Santa Rosa de Viterbo e Serrana. A prefeitura de Sertãozinho não aderiu ao lockdown e a cidade completou 16 dias consecutivos com 100% de ocupação em leitos públicos de UTI Covid-19. Por meio de nota, o sistema P-Vida, responsável pelo Hospital Neto Campelo, o único hospital particular da cidade com leitos de UTI exclusivos para tratamento de Covid-19, informou que atua com um sistema integrado em 53 cidades, incluindo Ribeirão Preto. Assim, caso ocorra a lotação de leitos em Sertãozinho, os pacientes seriam transferidos para outras localidades de acordo com a capacidade. Seguindo ainda com o tema da pandemia, foi divulgado nesta quarta-feira uma carta aberta à população, feita pelos diretores de nove hospitais da cidade, alertando para a lotação de leitos em Ribeirão Preto. A carta informava que para cada alta que é dada para um paciente nessas instituições, já tem pelo menos dois novos pacientes aguardando a internação. O documento foi assinado pelos diretores do Hospital das Clínicas, Beneficência Portuguesa, Hospital Especializado, Hospital Estadual, Hospital Ribeirânia, Santa Casa, Hospital São Lucas, Hospital São Paulo e Amater. Os diretores ressaltaram o esgotamento de espaço físico e de profissionais durante esse período crítico. Estão totalmente limitados para novas ampliações, ou por falta de infraestrutura, espaço físico e equipamentos, ou por falta de profissionais capacitados ao atendimento desses pacientes, médicos, enfermeiros e fisioterapeutas. Por isso, os diretores e profissionais da saúde pedem o apoio da população e o respeito à ciência e às medidas sanitárias vigentes. Vamos ouvir o depoimento do diretor da Santa Casa, Marcelo de Bonifácio. A situação realmente nos preocupa muito. E a Santa Casa de Ribeirão Preto, o segundo maior hospital de Ribeirão e região, está totalmente inserido nessa missão de cuidar de vidas, de preservar vidas. E o que nós observamos é uma dificuldade muito grande, sobretudo na expansão de leitos. Antes nós tínhamos dificuldades de equipamentos. Hoje, além de você não ter equipamentos disponíveis, você tem dificuldade de conseguir recursos humanos, até equipes médicas. Então, isso limita muito o aumento do número de leitos no setor da rede pública e privada. O que nós temos é uma visão, logicamente, da área de saúde, que é o que nós fazemos. E o que nós vemos é um descontrole completo, no sentido de aumento de contaminações e de casos graves. E, nesta nova onda, a observação são casos graves em pacientes mais novos, abaixo de 60 anos, inclusive na faixa etária de 30 a 40 anos. Triste, né? O aumento de óbito nesta faixa etária. Portanto, as condições que nós orientamos, sem dúvida alguma, como agentes de saúde, é que as pessoas evitem, sem dúvida alguma, aglomeração, promovam o isolamento. É no sentido que a gente reduza, nessas duas próximas semanas, a contaminação e possamos ter um controle melhor, né? A gestão de leitos, aí, nos próximos 15 dias à frente. Santa Casa tem domínio da situação, as equipes preparadas. Nós acabamos de abrir mais uma ala, ampliando aqui a enfermaria para os nossos conveniados. Mantemos a parceria com o SUS, logicamente, oferecendo os leitos de Covid, UTI, enfermaria. E, na expectativa, logicamente, de dar toda a atenção necessária. Esse é o nosso objetivo. E esperamos que a população, de um modo geral, compreenda o papel, né? De colaborar nesse controle, agora, da disseminação da Covid-19. Temos o governo que tem que nos dar a vacinação mais efetiva, mais rapidamente, para todos. Temos os hospitais e os equipamentos de saúde que têm que cuidar dos doentes. E eu acho que nós, enquanto pessoas da comunidade, podemos colaborar fazendo um pouco mais aí de isolamento e evitando maior número de contaminação. E agora vamos ouvir o que disse o diretor do Hospital Ribeirânia, Pedro Palos, e depois vamos ouvir também o diretor da Beneficência Portuguesa, Ricardo Marques. Como todos sabem, nós estamos num momento mais difícil da pandemia. Aqui em nossa cidade e em várias outras cidades do Brasil, praticamente no Brasil todo. O número de casos é muito maior do que as últimas semanas. E a gravidade também desses pacientes é muito maior. Além disso, os pacientes que têm se contaminado nas últimas semanas, principalmente nos últimos meses, são pacientes mais jovens. São pacientes que não têm comorbidades. Então, a pressão sobre o sistema de saúde, apesar de ser um sistema de saúde robusto, sólido, como o Ribeirão Preto, tem sido muito grande. E a nossa capacidade de criar leitos fica limitada. Mesmo tendo sido tentado no passado outras formas de bloqueio de atividades, de distanciamento, isso não foi suficiente para que a curva de crescimento do número de casos caísse. Então, nesse momento, a imposição do lockdown é, apesar das dificuldades, apesar da situação econômica, da dificuldade que cria nos negócios, no ambiente de negócios, é a única solução que nos permite um alívio de crescimento do número de casos da circulação do vírus na população. Isso tende a ter um efeito em duas ou três semanas. E a gente espera que, num prazo muito curto, a gente possa ter um controle sobre a quantidade de pacientes e a gravidade dos pacientes que chegam até as nossas instituições. Pensando nesse contexto e tentando fazer com que a população enxergue isso e nos ajude a tratar essas doenças e, principalmente, a cuidar dos pacientes que já estão doentes, é que nós fizemos essa carta. Juntamos o interesse de todos os hospitais em tratar adequadamente esses pacientes e fizemos um esclarecimento à população. E é esse o motivo de nós termos colocado essa carta aberta à população do Ribeirão Preto no sentido de pedir um apoio a um momento difícil, um momento que é antipático, inclusive. A gente sabe que o lockdown é uma situação antipática, que bloqueia todas as atividades, bloqueia, inclusive, a dificuldade da gente no dia a dia. Mas é a única solução para esse momento, uma vez que a vacina demora mais para chegar e mesmo quando chegar, ela vai ter um tempo maior para poder fazer o efeito que a gente espera, que é de cortar a circulação do vírus. É muito importante que as pessoas se conscientizem disso e ajudem no sentido de não tentar frustrar esse lockdown, que ele é definitivo. E isso é o que nós podemos fazer agora. E quanto melhor foi feito agora, menor o tempo em que ele vai ser necessário. A Beneficência Portuguesa é um hospital que atende pacientes da rede pública, através do Sistema Único de Saúde, o SUS, dos planos de saúde, os planos privados e também os particulares. E nessa situação de pandemia, a gente está vivenciando uma situação que nunca tinha visto antes, que é uma ocupação de leito absurda. Existe, nós estamos com os leitos 100% ocupados, chegamos a aumentar o nosso número de leitos e, infelizmente, a gente não consegue atender toda a demanda. Então, a toda hora, a gente recebe telefonemas de parceiros, hospitais, os convênios, prefeituras e até mesmo de particulares para fazer essa internação. Infelizmente, a gente não consegue absorver. A gente tem feito todos os esforços, aumentando os leitos, comprando equipamentos. E, então, essa é uma situação realmente complicada. A carta que o grupo de hospitais enviou ontem, a carta aberta que viram prestando, realmente, é para demonstrar esse problema que nós estamos enfrentando nos nossos hospitais. Realmente, é uma solicitação das pessoas ficarem em casa nesse momento, deixar passar esse momento de tempestade. Nesse contexto, a gente também tem que dizer que algumas coisas boas a gente vê, né? No primeiro momento, tivemos muitas doações dos equipamentos de EPI que ficaram um absurdo. Também tivemos préstimo de ventiladores por alguns parceiros, monitores. Então, isso aí também mostra a sensibilidade humana. Infelizmente, nós temos a situação ao contrário. A gente vê um mercado de medicamentos e até mesmo de equipamentos, um abuso incrível. Como exemplo, a gente tinha um medicamento que a gente comprava R$ 8,00, agora custa praticamente R$ 23,00. Um aumento de 184% praticamente. E o consumo também elevou-se muito também. Então, esse medicamento hoje a gente gastava mais ou menos R$ 16 mil por mês. Hoje a gente está gastando R$ 215 mil. Em função do consumo, a gente tem feito todos os esforços. As nossas equipes estão engajadas nesse processo de atendimento. Então, o que a gente realmente queria demonstrar é que haja essa sensibilidade das pessoas nesse momento crítico, porque cada um tem o seu ato de responsabilidade. E a gente está contando muito com a nossa fé, com Deus, para que nos proteja e a gente saia logo dessa situação caótica. Revite. Murilo, qual a avaliação que você faz sobre essas novas medidas? Então, chegamos aí à fase mais crítica da pandemia, com essas medidas bem duras que o governo municipal tomou. A perspectiva de que o Estado também continue nessa linha de mais restrição em função da situação está muito crítica. E o grande fato da semana, o grande alarme, foi essa nota divulgada pelos hospitais, que o pessoal comentou agora, alertando sobre a gravidade da situação. Chegamos ao ponto que agora, tanto na rede pública quanto na rede privada, a superlotação já está instalada. Bom, vamos falar agora sobre a vacinação na cidade. Ribeirão Preto já aplicou 74.729 doses da vacina até essa quarta-feira 17, segundo o governo estadual. Foram 52.753 relativas à primeira dose do imunizante e 21.976 da segunda dose. Ao todo, a cidade já recebeu 100.891 doses de vacina. Nesse momento, está vacinando os idosos de 75 e 76 anos. A Prefeitura de Ribeirão Preto também abriu nesta quinta-feira o agendamento para a aplicação da primeira dose da vacina em idosos com idade entre 72 e 74 anos. A aplicação das primeiras doses será nesta sexta-feira, dia 19, e sábado, 20 de março. Ao todo, são 11.700 vagas, segundo a Secretaria Municipal da Saúde. Os moradores devem realizar o agendamento através do site da Prefeitura ou pelos telefones 016-3977-9441 ou 016-3977-9442. No agendamento, o idoso pode escolher o local em que vai receber a vacina, além do horário. Os idosos acamados dessa faixa etária poderão ser imunizados em casa mediante agendamento pelo telefone 016-3977-7111. Vamos continuar com as notícias sobre a pandemia. Agora, pelo menos, é uma boa notícia. Serrana teve início à aplicação da segunda dose da Coronavac. O presidente do Butantan, Dimas Covas, esteve em Serrana para dar início aos trabalhos. O lado bom dessa notícia é que houve uma adesão de 97% do público-alvo, ou seja, das pessoas que eles esperavam vacinar. Isso vai ser importante para a realização dos estudos e também uma grande sorte para a população de Serrana, que um pouco mais para frente vai estar com uma imunidade bastante fortalecida e não vai passar pelo aperto que outras cidades do Brasil estão passando. E agora um alívio na área da economia. O governador João Dória reduz o ICMS para carnes e leite em São Paulo. O governador apresentou nessa quarta-feira um plano de apoio econômico, fiscal e tarifário a bares, restaurantes, academias, salões de beleza e produção de eventos em todo o estado de São Paulo. Dentre as medidas estão a redução nos impostos de alimentos como leite, carnes, bovina, suína e de frango, além de linhas de crédito. O governo estadual autorizou também a liberação de cerca de 100 milhões de reais para os setores mais afetados pela pandemia, em novas linhas de crédito do Desenvolve São Paulo e do Banco do Povo. Juntas, as duas instituições financeiras estaduais ofereceram 2 bilhões durante a crise do coronavírus para suporte a empreendedores. Com o novo anúncio, micro e pequenas empresas dos segmentos dos setores mais afetados terão uma linha especial de financiamento via Desenvolve São Paulo, no valor de 50 milhões, com prazo de pagamento de 60 meses, 8 meses de carência e taxas de juros de 1% ao mês mais selic, além da dispensa de certidão negativa de débitos. Os benefícios serão oferecidos em até 10 dias úteis no site www.desenvolvesp.com.br. Clientes com empréstimos antigos no Desenvolve São Paulo também serão beneficiados com adiamento de até 3 meses para pagamento das prestações. Outros R$ 50 milhões serão oferecidos pelo Banco do Povo, em microcrédito para capital de giro. O limite será de até 10 mil com taxas de juros de 0 a 0,35 ao mês, carências de 6 meses e o prazo para pagamento de até 36 meses. Os empréstimos podem ser solicitados no site www.bancodopovo.sp.gov.br. E a Raíssa Schäfer, nossa repórter da Revide de Economia e editora do portal, vai comentar o assunto e ela conversou também com algumas pessoas sobre esse tema específico. Mas apesar da ajuda que esse crédito pode representar para a economia, o clima entre os empresários mesmo ainda é de desconfiança. Segundo o representante da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes aqui em Ribeirão, Renato Munhoz, o acesso a esse dinheiro não vai ser fácil, porque muitos empresários, principalmente os menores, já estão com muitas dívidas. Vamos ouvir a opinião dele. Ah, Raíssa, tudo bem? Com relação ao crédito informado pelo governador João Doria, infelizmente isso aí não vai chegar na mão dos empresários, a não ser que ele mude toda a dinâmica dele. 85% dos setores está endividado. Dentre isso, 80% não paga os impostos, 50% não pagaram os seus fornecedores e eles têm uma prioridade com os seus colaboradores, né? Primeira coisa, depois ele vai para a conta de energia, de água e de luz. Com isso, como que nós vamos ter acesso a esse crédito? Sendo que ele, além de tudo, tem 1% ao mês, mais TR, que vai dar quase 20% ao ano. Isso não é dinheiro para emprestar. Nós estamos pensando o seguinte, uma analogia barata. Cortou as nossas pernas, está vendendo uma prótese e temos que pagar por ela. Isso é um absurdo. Então, o governador tem que vir com algo realmente eficaz, porque faz um ano que nós não podemos trabalhar. Desse um ano que trabalhamos alguns dias, que não passa de 60 dias na sua integralidade, temos 300 dias sem poder faturar. E quando nós votarmos, mesmo com restrição de amarela, verde, azul, o que seja, nós não vamos ter condições de pagar todas as contas, porque o faturamento não é adequado por causa da restrição. Ou seja, pagaremos impostos em prejuízo. Então, o governador tem que ser muito mais realista para nós e mais verdadeiro. Infelizmente, isso está mais para a mídia, marketing ou para a política do que efetivamente salvar o setor. Revide. E a revide desta semana, a editora Marina Aranha vai falar sobre as principais matérias da publicação. Murilo, a revide desta semana detalha exatamente o que você e a Bel trouxeram no início do podcast sobre o lockdown na cidade. Mostramos como foi a reação do município após a determinação da prefeitura e explicamos tudo o que é ou não liberado nessas condições. Na entrevista, abordamos a saúde mental dos professores que têm se desdobrado com as aulas à distância. Também temos uma lista dos concursos públicos com vagas na região e uma reportagem importante sobre o aumento das fake news após o início da vacinação. A revista está imperdível. Lembrando que, nesta semana, a revide está disponível apenas em versão digital. Para conferir, é só procurar por Revista Revide nas redes sociais. E agora vamos ouvir da editora do portal, a Raíssa Chefe, quais foram as notícias mais lidas esta semana. Entre os destaques de audiência do portal nesta semana, a gente traz uma pesquisa da Faculdade de Medicina aqui da USP de Ribeirão sobre o julgamento moral. Os pesquisadores buscam voluntários que vão responder a um questionário para avaliar o que leva as pessoas a definirem o certo e o errado, além de julgar o próximo, principalmente nessa era dos cancelamentos. Lá no revide.com.br, a gente traz os detalhes do estudo e o link para quem quiser se inscrever como voluntário. Tem notícia boa para quem busca qualificação também. Nesta semana, a Funtec abriu as inscrições para um curso gratuito de marketing e negócios digitais. Para se inscrever, é preciso ter conhecimento básico em informática, 16 anos no mínimo, ensino fundamental completo, além de conexão com a internet para acompanhar as aulas. E para encerrar, a gente traz uma notícia bacana para quem quer ajudar o próximo, principalmente nesse momento tão delicado que a saúde vive. A gente fez uma matéria sobre como fica a doação de sangue nesse período de lockdown. Tanto o Hemocentro como o Banco de Sangue, eles continuam abertos e tem até transporte gratuito para quem se interessar em doar. Todas as informações estão lá no revide.com.br. É só acessar. Bom, é isso aí, pessoal. Até semana que vem. Paula Polinari, nosso repórter de política, eu queria saber de você um pouco mais sobre essas liminares aí contra o lockdown. A academia que abriu as portas, o escritório de advocacia que também conseguiu uma liminar. O que a prefeitura fala sobre esse assunto? Oi, Bel. Oi, Murilo. Bem, o decreto da prefeitura que estabelece o lockdown em Ribeirão Preto foi atacado em várias frentes jurídicas nessa semana. Algumas decisões ao longo da quarta e quinta-feira causaram um alvoroço na cidade, começando pela decisão da justiça, que determinou a soltura do comerciante preso na terça-feira por desrespeitar o isolamento social e manter o comércio funcionando mesmo durante a fase emergencial. No despacho, o juiz criticou o lockdown, além de sustentar que o decreto seria inconstitucional e a prefeitura ou o estado não teriam a prerrogativa de prender uma pessoa por isso. A segunda decisão autorizou o escritório de advocacia a continuar aberto. Segundo o juiz, o trabalho do advogado criminal tem caráter essencial, além do que os prazos processuais não foram suspensos com o lockdown, que poderia trazer sérios danos a muitos clientes. Inclusive, como foi citado, uma academia em Ribeirão Preto se manteve aberta mesmo durante a abordagem de fiscais da prefeitura. Os proprietários estavam com a decisão que soltou o logista em mãos e argumentavam que o decreto era ilegal. Bem, segundo as fontes que eu consultei, essas decisões não derrubam o decreto, mas o enfraquecem, já que abrem brechas para que novas decisões do tipo possam surgir. Já a prefeitura garante que o decreto segue valendo até o próximo domingo e ainda não descartou a chance de prorrogá-lo. E eu perguntei ao advogado Lucas Miranda se essas decisões não poderiam criar um efeito dominó que enfraqueceria mais ainda ou até derrubaria o decreto. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Com relação às liminares concedidas pela justiça em todo o estado de São Paulo, notadamente em Ribeirão Preto, de fato, referidas decisões enfraquecem o decreto que estabeleceu o famigerado lockdown, uma vez que tais liminares garantiram principalmente o direito de ir e vir aos cidadãos. Isso mostra, claro que sem fechar os olhos para o colapso que está na nossa saúde, que o direito à liberdade, o qual foi conseguido a duras penas, é tão importante quanto qualquer outro direito fundamental do cidadão. Importante frisar que referidas garantias estão previstas em nossa Constituição Federal, inclusive na forma de cláusula Petra, ou seja, não podem ser alteradas ou relativizadas em hipótese alguma. Evidente que a intenção do Poder Executivo é controlar essa crise, mas não vai se retolendo direitos fundamentais dos cidadãos que esse objetivo será alcançado. A pandemia foi noticiada ou declarada há mais de um ano, de forma que o governo, em todos os seus níveis, deveria ter se preparado adequadamente para o pior cenário. E aí eu pergunto, o que fizeram de tão relevante? A culpa é sim do Poder Executivo, e há quem diga que não há como implantar novos leitos, que não há médicos. Mas sinceramente eu não acredito nisso, foi liberada muita verba em sua grande maioria sem qualquer tipo de controle no que tange a licitação, de forma que o chefe do Poder Executivo tem o dever de controlar essa situação. Portanto, no tocante ao decreto em si, relacionando-o com as decisões judiciais, entende-se que referida norma se mostra em sua grande parte inconstitucional, existindo ainda quem defenda crime de irresponsabilidade ou improbidade administrativa. Fato esse que enseja, evidentemente, ao menos em tese, o impeachment do prefeito. Bem, por hoje é isso, até semana que vem. Marina, e para amenizar esse momento tão complicado que estamos vivendo, quais as dicas de filme, livros ou séries para o fim de semana? É isso aí, Bel. Para desanuviar nesses tempos de tantas notícias pesadas, vale recorrer à cultura. Nessa semana, eu indico a série The One da Netflix. Imagine um aplicativo que te conecta com seu par perfeito, determinado por uma combinação genética. Seria o sonho do amor eterno sem erro. Mas em The One não é bem assim. Na série, acompanhamos Rebecca Webb, CEO da empresa responsável por alinhar casais, e descobrimos que há histórias obscuras por trás dessa ideia genial dos relacionamentos. Também na Netflix, a sugestão de filme para esta semana é Pieces of Woman. Já adianto que é uma história triste e difícil de digerir. A protagonista, Marta, está grávida e ansiosa para ter o bebê, mas a criança não sobrevive ao parto. Entre o processo judicial contra a parteira, as desavenças com a mãe e o relacionamento degradado com o marido, o filme acompanha o sofrimento de Marta e seu processo de luto. Vale lembrar que a protagonista, Vanessa Kirby, foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz. E para encerrar as dicas dessa edição, minha sugestão literária é o livro A Uruguaia, do argentino Pedro Mayral, um dos destaques da literatura latino-americana. Em uma obra curta, o narrador conta a história de uma traição à esposa. O livro é considerado uma epopeia tragicômica sobre a busca pela felicidade. E eu fico por aqui. Até a semana que vem. Agradeço a todos e quero desejar um fim de semana com esperança que melhores dias virão. Bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O Revidcast tem a edição do Rodrigo Leone e está disponível nas plataformas de áudio. Spotify, Amazon, YouTube, SoundCloud, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Você ouviu o Revidcast, o podcast da Revid. Informação de qualidade tem valor. Incentive o bom jornalismo. O Revidcast tem o patrocínio de Ribeirão Shopping. Sempre muito mais.